Na Arena Barueri, você pegou uma disputa super simples, simplesmente com Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, do Grupo Crefisa, que economicamente é muito forte e desportivamente hoje também é muito representativo. Como é que está essa disputa pela Arena Barueri? E eu diria que também é administrativamente muito boa. Ela está fazendo uma competência muito grande em todos os negócios que ela entra. A gente entende que está uma disputa jurídica, quer dizer, uma licitação. Houve, já aconteceram alguns passos, os nossos advogados não concordam com algumas decisões que foram tomadas no processo e estamos dando aí a sequência aos encaminhamentos jurídicos e legais para essa licitação. Para nós é importante ter uma base em São Paulo, dentro da nossa estratégia a gente precisa ter uma base em São Paulo, uma base no Rio, uma base em Brasília, para poder, inclusive em shows e eventos, garantir as três praças, que são as três praças mais importantes do Brasil em termos de renda. Ou seja, o que você está dizendo é que quando se contactar um artista, vamos dar um exemplo aqui, Paul McCartney, disser para ele, olha, vem para fazer uma turnê, estamos oferecendo um grande estádio em Brasília, um grande estádio no Rio, um grande estádio em São Paulo. A ideia de business, de negócio é essa? É isso, muitos desses artistas hoje vêm com produtoras internacionais, a gente tem relacionamento com todas elas, a gente tem feito shows, mas a gente sabe que a relação de forças, a relação comercial, você tendo um estádio, você tendo as três principais praças do país, muda muito. E hoje as produtoras judiam da gente, eu posso falar, são todos amigos nossos, mas na negociação eles nos apertam muito, porque nós só temos Brasília. Ao termos mais praças, a gente consegue equilibrar um pouco mais o jogo nesses shows internacionais.